Um ano depois do começo da pandemia, Bia já consegue manter uma rotina de estudos dentro de casa. Mas a menininha de 9 anos confessa que nem sempre é fácil. O mais complicado é quando abre o trava, alguma coisa assim, e tá fazendo uma tarefa, alguma coisa assim. Eu não consigo fazer as tarefas, parece que o tempo é menor. Eu não acho que eu aprenda muito. A mãe está sempre por perto e faz o possível para tornar a hora das aulas online mais tranquila e facilitar a concentração da filha. Além disso, adaptou atividades que reforçam o aprendizado de forma lúdica. Tudo que eu puder agregar nesse momento, eu tento da forma de história, contando alguma coisa, assistindo um filme, tudo que envolva algum conteúdo da escola. E esse é o caminho. As escolas reforçam que a participação dos pais, sobretudo na pandemia, é fundamental para o aprendizado. Tatiana é diretora pedagógica em uma escola da capital. Ela explica que além dos desafios técnicos do ensino à distância, estão os desafios emocionais. E uma criança que se sente amparada e segura vai ter um aprendizado mais promissor. É importantíssimo essa parceria, esse envolvimento, tanto da família quanto da escola. É importante que a criança sinta que são dois lados em busca e direcionando para o futuro. Nós temos que fazer com que essas crianças desta geração, deste tempo, não sintam o peso do déficit de conteúdos, déficit emocional. Entre os adolescentes, a importância da parceria entre pais e escola tem igual importância. Nesse momento em que nós, escola, estamos distantes fisicamente, estamos contando muito com o apoio das famílias do outro lado. Muitas vezes, eles já entram em contato conosco quando algo acontece. E isso é muito importante nesse momento, para que o aluno tenha a significação desse processo de aprendizagem. Muitas vezes, eles já entram em contato conosco.